A corrida é muito diferente, tem muita estratégia de push por ter duas retas, a gente só pode usar na principal, mas eu corri em Curitiba no passado, tinha um pouco de experiência, posso dizer que agora eu amei ainda mais o Seuval de Goiânia e tomara que tenha muitas mais corridas nesse traçado, que eu gostei muito. Foi muito bom, nas três primeiras voltas ali foi uma embolação, até que legal, lembrei os velhos tempos do kart, tinha muita briga assim, então sabendo disso eu tenho muita experiência nisso, então eu consegui me escapar ali, eles se embolaram, eu dei um push, escapei, aí foi só manter o ritmo, eles deram uma apertadinha no final, mas foi para curar a minha equipe que vem batendo na trave desde o ano passado comigo e vamos lá que a gente vai ser campeão esse ano, se Deus quiser. A corrida inteira eu acho que eu fui para a primeira, eu fui para a sexta durante a corrida, então é super divertido, correr e também para o público eu acho que é super interessante. Goiânia é sempre muito especial voltar aqui, eu sabia que tinha um ritmo muito bom desde ontem, alguns erros de estratégia de push eu acho que deixaram a gente fora da briga da vitória ontem e um pouco de erro de largada também, mas eu acho que essa vitória vem num momento muito importante, no início do campeonato, um terceiro ontem, um primeiro hoje, então é super importante começar o campeonato dessa maneira. Eu acho que a equipe trabalhou demais na pré-temporada e a gente merecia essa vitória, ano passado a gente fez seis segundos lugares, então bateu muito na trave e essa vitória veio para lavar a alma. E é isso aí, vamos continuar nessa pegada para tentar buscar o título no final do ano. Dois segundos lugares no final de semana, estava torcendo aí para ter uma vitória, ontem passou perto, hoje também faltou um pouco, mas pilotos aí super divertidos de guiar, de fazer a prova junto, e foi divertido para caramba, líder do campeonato, agora a gente vai em direção ao Galeão, visando aí como você falou, no campeonato como um todo, é mais positivo que isso, só se tivesse as duas vitórias.